Na verdade, o tema dessa palestra é que eu escolhi meio sem saber, como disse, sem saber quem era exatamente a audiência, se eu vou falar repetido para quem já foi do grupo ou já é do grupo, se eu estou falando parecendo um maluco aqui, para quem não tem a menor ideia do que seja o assunto. Mas vamos lá. A ideia do tema foi assim, mais ou menos um pouco a minha visão pessoal, a minha experiência, porque eu tenho mais ou menos 30 anos com dois objetivos. Um é essa percepção individual minha do que foi a evolução da biomecânica e vou fazer isso a partir do que a gente fez no Laboratório de Instrumentação da Biomecânica da Faculdade de Educação Física. Obviamente, nós não cobrimos tudo o que tem na biomecânica, então não vou ter a pretensão de fazer um overview aqui dos últimos 30 anos de biomecânica. Mas vou voltar, de uma certa forma, 30 anos atrás, quando o laboratório foi criado, e vou tentar fazer um caminho com vocês aí, conversar sobre o caminho que a gente trilhou nesses 30 anos, um pouco das pesquisas que a gente fez, e quando que a gente foi vendo e foi evoluindo dentro da biomecânica. E talvez fazer um chute aqui, mais 30 não dá, mas pelo menos uns 10 aí, não necessariamente eu presente, mas o que está pintando ali na biomecânica. Bom, o Laboratório de Instrumentação da Biomecânica foi criado a partir de um curso de teorias e métodos de pesquisa em educação física, realizado na FEF, antes da FEF, da Faculdade de Educação Física da Unicamp, antes da FEF ter o seu mestrado e o seu doutorado. De verdade, esse curso de especialização, ele acabou sendo o precursor da nossa pré-graduação na Unicamp. Ele foi criado pelo professor René Grentzikoffer, que era professor da Física e veio para a Faculdade de Educação Física integrar esse curso de especialização. Que tinha também um professor que vinha da área de História, uma professora que vinha da área de Psicologia, a história da professora Demir Gebara, da Psicologia professora Barbara, o professor Galo da área de Fisiologia, não vou lembrar todo o mundo. E aí, a partir daí, junto com alguns que já apareceram aqui, o professor Luciano, o professor Sérgio e eu mesmo, depois com o professor Eutlides Custódio vai se associar ao grupo também, e a partir daí a ideia foi montar esse laboratório. Esse laboratório hoje, e esses seminários, a gente dedica, de uma certa forma, ao professor Eutlides, que já faleceu, que foi um grande mestre para todos nós, e foi um grande amigo também, mas originalmente médico, que se interessa não só pela medicina, mas profundamente também pela medicina, daí vai estudar matemática, mais alto nível, aí vira chefe de departamento do IMEC, do Instituto de Matemática e Estatística da Unicamp, e passa a trabalhar no LIBE diariamente, já aposentado, sem receber um centavo, e ensinar o dia inteiro, passava o dia todo ensinando, nem era tanto interesse na pesquisa, era sim formar gente, formar pessoas, dar aula, e logicamente se tivesse uma cervejinha junto também era muito bem-vinda, mas sempre com um altíssimo nível, naquilo que a gente se espelhou talvez como sendo realmente um padrão de um cientista, ou de um pesquisador à moda antiga, daquele que é rigoroso, daquele que conhece, daquele que estudou, que fala do que sabe, e quando não sabe, estuda, para poder ensinar, para poder participar. Então, essa foi uma perda muito grande para a gente, era um duem, se alguém conhece um pouco de física nuclear, era um elemento que fazia a aglutinação de muita gente, de muitas pessoas em torno da pesquisa, em torno da ciência, e realmente uma pessoa que nos deixa muita saudade. Hoje o LIB é esse bloco do prédio Eclides Custódio de Lima Filho da Faculdade de Educação Física da Unicamp, nós inicialmente começamos com uma salinha que era uma salinha de bola que tinha aqui no cantinho, depois isso aqui virou uma ou duas salinhas aqui, aí nós hoje estamos assim, agora só faltam mais cinco pedacinhos para a gente completar o lego do laboratório e poder passar o nome para aqui e para frente. Mas isso é um detalhe só, não nos deixa ouvir quem é da CFE. Bom, o LIB hoje, não hoje, porque hoje ele foi recentemente inundado, com uma pequena chuva que houve há alguns dias atrás, e pela terceira vez ficou embaixo da água durante uns três dias, inclusive as plataformas de força que estão aqui, e que não eram a prova dada, se bem que a gente ainda não tem certeza, estamos tentando recuperá-las, mas hoje em dia, então, a gente tem um espaço muito bom, organizado, com alguns equipamentos, mas como a gente sempre soube, o que interessa no laboratório não são equipamentos, e sim são as pessoas. Bom, o que eu vou falar especificamente para vocês? Eu vou falar um pouco daquilo onde a gente trabalhou, e, em parte, com muitas pesquisas que eu desenvolvi, eu orientei, me envolvi mais diretamente. Nesse sentido, outros membros do LIB, como a professora Karine, podem e vão certamente num futuro bem próximo, Karine dá uma palestra também das suas pesquisas, eu vou focar mais naquilo que eu, obviamente, trabalhei, mas especificamente conheço melhor. Em termos de áreas de aplicação, então, a gente vai falar um pouco de hipermecânica em contexto esportivo, em contexto de reabilitação, alguma coisa a gente fez também em contexto de ergonomia e outros. O forte do laboratório, até o nome de instrumentação hipermecânica, sempre foi o desenvolvimento de métodos, metodologias, sistemas, instrumentação, e também, logicamente, isso aplicado, mas sempre teve um certo viés, pelo menos, de minha parte, do desenvolvimento de métodos para ou o contexto esportivo, ou no contexto de reabilitação e assim por diante. Começando com esse, e aqui eu queria fazer um destaque, talvez para quem está, vamos dizer, começando aí na biomecânica, para entender, e eu vou tentar chamar atenção, nas pesquisas que eu vou mostrar a seguir, o que tipo de análise a gente está fazendo, que tipo de modelo de representação do corpo humano e do movimento a gente usou. Então, a primeira linha, vamos dizer, de investigação, que é essa de biomecânica em contexto esportivo, a gente usa uma análise cinemática bidimensional. Para quem fez colegial há pouco tempo, nós não vamos, para fazer isso aqui, você não vai muito além de posição, velocidade, aceleração, de um ponto, ponto material, isso é, tem massa, mas não tem dimensão. Então, nesses casos, a gente está usando um modelo para analisar a biomecânica do esporte, muito simples, talvez um dos mais simples que a gente pudesse imaginar, em alguns casos, nem massa ele tem. E como que a gente aplicou isso em esportes coletivos, olímpicos e paralímpicos, e o que dá para fazer com isso. Então, vamos sempre lembrar que tem uma teoria atrás, tem alguns princípios, e depois você tem a tecnologia, as metodologias, etc., e tem a aplicação. Aqui eu vou mostrar, talvez, o exemplo de maior sucesso, do, vamos dizer, em termos de repercussão, por tratar de um assunto muito relevante, que é essa questão de você fazer rastreamento de atletas. Então, esse princípio de pegar, por exemplo, definir um sisteminha de coordenadas, aponta um vetorzinho para a posição de um objeto, que a gente estudou lá no colegial, e aí eu tenho a posição em função do tempo e tal. Isso foi aplicado no futebol, e no modelo aqui, nota que eu também vou chamar a atenção dos limites do modelo, eu posso saber exatamente onde esse sujeito está durante o jogo de futebol, durante todo o tempo, quais foram as velocidades, tanto médias como instantâneas, desse sujeito ao longo de toda a partida. E esse modelo permitiu um tipo de quantificação que não era comum, e eu vou falar disso no tempo, porque a gente começou a fazer isso há muito tempo atrás. Talvez o primeiro trabalho de rastreamento automático que a gente publicou foi em 1999, não era nem nascido ainda, em Florianópolis, no Congresso, se depois com grande repercussão já em 2001, no Congresso Internacional na Suíça, a gente colocou os primeiros resultados, e talvez tenham sido aqui modéstia as falas, um dos primeiros resultados no mundo de que se podia fazer uma análise de movimentos a partir de imagens de vídeo colocadas em estádio, e essa imagem de vídeo colocada no estádio permitir a gente ter a trajetória de cada jogador. Então, cada jogador é um ponto material deslocando num plano, e com isso você tira uma série de informações. Essas informações, para falar a verdade, poderiam, e aqui a gente tem um trabalho feito antes, isso não é rastreamento automático, mas é um precursor de você analisar a posição junto com a ação. Então, a ideia é você associar aquilo que se chama, erradamente muitas vezes, de scout, a uma posição aqui estimada, originalmente por um software, que foi desenvolvido aqui em 1998, por um aluno da computação em conjunto com a gente, a gente aplicou na Copa do Mundo, fez homepage, divulgava, isso em 1998. Hoje a gente vê isso todo dia, a hora que a gente liga a televisão. A ideia, e depois veio os trabalhos desse rapaz aqui, do Pascoal, que eu coorientei, junto com o professor Nelson Mar, da computação, falecido também, e passou a ser um programa de computação, de métodos computacionais aplicados à educação física, ao esporte. Em particular, esses trabalhos tiveram muita repercussão acadêmica, além do impacto que passou a ter também do ponto de vista aplicado, do ponto de vista do próprio futebol, depois eu falo um pouquinho disso. Mas, por exemplo, esses dois trabalhos que vocês estão vendo, que são trabalhos publicados em 2006, foram esses dois, ficaram durante mais de cinco anos, eles foram os trabalhos mais baixados e mais citados nessas duas revistas que são as mais importantes, ou das mais importantes em computação. E aí alguém perguntava por que isso foi feito na Faculdade de Educação Física? Eu falei, bom, porque o nosso assunto, o assunto esporte, o assunto futebol, é um assunto de grande interesse. Então, o Pascoal trabalhou intensamente nisso, e aí a gente, depois eu vou explicar de onde que começa isso, mas esse foi um projeto com muito sucesso e com muita repercussão. Depois disso, a gente teve outras pessoas que trabalharam na validação disso, em saber, por exemplo, qual é a exatidão que a gente tinha na medida, e a gente encontrou também alguns resultados muito interessantes. De verdade, acho que esse trabalho, inclusive, talvez seja o trabalho mais citado, se não do grupo meu, que é um trabalho onde a gente pegou as distâncias percorridas por jogadores de futebol. De verdade, 55 jogadores, nós levamos anos para conseguir isso daqui, e a gente fez o quê? Quantificou, falou, olha, o lateral corre tanto, anda por aqui, etc. Isso foi, de uma certa forma, revolucionário, junto com outras coisas que estavam acontecendo, logicamente, porque ele dava a possibilidade de aproximar aquilo que a gente chama de ciência e esporte, porque eram dados objetivos que permitiam, de uma certa forma, planejar o treinamento, avaliar a sobrecarga que estava sendo feita, e assim por diante. Então, esse trabalho teve uma repercussão muito grande, você tem uma ideia, isso evoluiu muito rápido. Aí, estádios do mundo inteiro começaram a usar esse tipo de tecnologia, me lembro que pouco tempo depois um colega na França me escreve, falando, olha, eu estou com os dados, li seu artigo, achei legal, queria fazer um trabalho conjunto aqui. Eu falei, tá bom, vamos começar a medir quando. Aí o cara falou, não, não, eu já tenho 2 mil sujeitos medidos, entendeu? Porque a gente tem um sistema instalado no Barcelona, outro no Real Madrid e tal, e queria, vou usar a mesma estrutura do seu artigo, e assim por diante. Aí a gente fez uma cooperação bem interessante. Essa ideia avançou, logicamente, rastreamento de atleta do mesmo modelo, bidimensional, modelo de ponto material, a gente falou assim, não, vamos aplicar isso em outros esportes. Então, esse rapaz aqui, professor de Iberão Preto, Rafael Pondos, fez um trabalho de mestrado, inicialmente, depois a gente publicou isso, especificamente aplicado ao rastreamento de jogadores de handball. Essa ideia evoluiu, a gente continuou trabalhando com isso, a professora Jerusa, foi uma aluna do laboratório durante muitos anos também, finalizou esse tipo de trabalho, que era a aplicação desse tipo de rastreamento ao tênis. A gente também começou a aplicar esse tipo de coisa, inclusive aqui, a partir de uma cooperação com dois pesquisadores ligados ao Comitê Paralímpico Internacional, a Laurie Malone e o Brandon Burkett, a Laurie americana e o Brandon australiano. O Brandon é esse sujeito que está junto comigo aqui, em cima desse carrinho, filmando numa competição nos Estados Unidos, esse chamado Demolition Deb, aqui, para quem quiser, acha na internet isso, um documentário muito interessante sobre rugby em cadeira de rodas e a gente fez, basicamente, foi analisar a movimentação também desses jogadores e aí associar, de uma certa forma, essas informações de posição, velocidade e tal, com os graus de comprometimento, porque nesse caso são tetraplégicos que recebem uma pontuação de acordo com a gravidade da sua lesão e cada equipe pode somar só quatro pontos, então tem toda uma discussão acerca da classificação e das habilidades de que você pode esperar de um atleta paralímpico. Saindo um pouco agora desse modelo mais simples, mas que foi extremamente de sucesso, nem vou tentar fazer nenhuma projeção agora sobre o futuro disso, para poder mudar de assunto e falar assim, tá bom, a gente fez essa parte, mas também a gente fez análise cinemática tridimensional, foi uma coisa que a gente começou a fazer lá atrás também e o modelo é assim, a gente junta uma série de segmentos que a gente vai chamar de cópulos rígidos e vai definir em cada articulação como é que o movimento é possível. Para isso, eu vou usar como exemplo dois trabalhos, tem vários outros, mas eu selecionei esses dois, o primeiro dessa moça aqui, da Afonso Janaína, que aplicou esse tipo de modelo na análise de um golpe no Taekwondo e aqui vocês veem aquilo que eu estava falando para vocês, a possibilidade de modelar o corpo humano não mais agora como um ponto e sim, isso também já era conhecido na literatura, que nós não fizemos nenhuma novidade, o que nós fizemos foi que a gente trabalhou com um sistema próprio, desenvolvido no laboratório, para poder fazer esse tipo de análise. Então, aqui você vê a ação, a criação do sol em duas plataformas de força, ao mesmo tempo que você vê o movimento da pessoa e você pode analisar e nesse caso a gente analisou variáveis cinemáticas e variáveis dinâmicas, momentos nas articulações, potência, aquelas grandezas que realmente caracterizam tanto do ponto de vista cinemático como dinâmico o que está acontecendo naquele movimento. Então, você pode fazer uma análise da cinemática articular, saber exatamente quais são os graus de flexão, de extensão, abdução, abdução em cada instante do movimento, mas pode associar isso também aos elementos causadores, mecânicos causadores do movimento como o momento e as potências, entender as fases de geração de potência, as fases de absorção e isso permite você ter uma descrição extremamente precisa da técnica, por exemplo, de um atleta, ela, nesse caso, a Janaína, que fez um doutorado no IBE também, trabalhou com atletas de duas confederações diferentes, o ITF e WTF, fez vários estudos relacionados a faixas e tal. Essa moça aqui, a Jeruso, já anunciada aqui em algum momento, ela, junto com outros que eu não vou mencionar, infelizmente, participaram de uma época do laboratório que a gente trabalhou muito com atletismo, em particular em competição, isso é, a gente levava o laboratório de biomecânica, uma das coisas que nós temos até hoje no laboratório são as malas que a gente usava para transportar câmeras e coisas do tipo para diferentes locais de competição e aí a gente teve a possibilidade de analisar atletas de alto nível em competição que obrigava a gente a fazer medições manuais aqui, porque era impossível usar marcadores e tal, isso é um trabalho resultado, mais ou menos, do mestrado da Jerusa, mas nós tivemos o professor Luciano que trabalhou muito com o lançamento de Martelo, o salto triplo que o professor Márcio, que hoje o professor Márcio Tudêncio, que é professor no FMG, teve envolvido também e a gente teve uma série de análises feitas aqui, o modelo aqui a gente não conseguia realmente representar cada segmento tridimensionalmente, mas a gente conseguia representar o movimento tridimensional, então aqui essa figurinha que vocês estão vendo, isso não é um desenho, isso aqui é uma representação matilada aqui, lógico que editada, onde a gente conseguia ver a trajetória do centro de massa do atleta, calculada a partir da posição de cada segmento, associação de modelo antropométrico, e aí análise de diferentes variáveis, que é bem interessante, nós demos algumas sortes, avaliamos a Malvin fazendo 6,99, dois centímetros a menos que ela ganhou a medalha olímpica dois meses depois, a gente analisou o Ivan Saladino, que foi campeão mundial, que foi campeão olímpico também, então a gente tem um material muito interessante com isso, muito difícil de se obter, porque a gente lidou com esporte realmente de alto nível, onde as condições são muito diferentes, você não pode criar uma situação laboratorial que seja invasiva, que atrapalhe de qualquer forma a competição, que atrapalhe a performance do atleta, não dá para pedir para fazer isso dentro do laboratório, bater recorde mundial. Depois a gente trabalhou com corrida ainda usando esse modelo de corpos rígidos articulados, esse modelo de corpos rígidos articulados aqui é levado a meia loucura, então a gente usa os sistemas de cluster que durante muito tempo na biomecânica se discutiu, que tipo de protocolo era melhor, para falar bem, a verdade até hoje isso é uma confusão, existem muitos protocolos, uma dificuldade muito grande de reportar as diferenças de um protocolo para outro e não há um, vamos dizer assim, por mais que já existam orientações e tal, não há um completo consenso, inclusive porque esse consenso dependeria de que a abordagem metodológica fosse suficientemente genérica para as diferentes aplicações do esporte, da atividade física, da reabilitação e a gente não tem isso, essa, a Andréa, que hoje trabalha no laboratório do Vita em São Paulo, fez um mestrado com corrida e trabalhando em cima desses protocolos, na análise desses protocolos de marcadores, depois e mais como uma consequência a gente tem mais recentemente uma aluna de mestrado que se alguém vir por aí por favor notifique a Polícia Federal e manda ela ir para o laboratório que ela tem que acabar o mestrado dela, que foi a Andréa trabalhou com corrida também, mas já nessa versão mais nova dos sistemas que estão usando o sistema com visual 3D e tal, e ela também tratou de um problema que eu vou detalhar um pouco mais para frente com vocês, que é essa análise de atrito, essa análise, esse estudo envolveu o trabalho da Andréa, mas eu trabalhei também particularmente com isso em outros assuntos, onde a gente trabalhou com essa noção da relação de interação entre o sujeito, por exemplo, durante a corrida e o ambiente, os diferentes tipos de piso e assim por diante. Então, aqui na parte de corrida, a gente adotou isso como um modelo, isso foi publicado e tal. Isso aqui é outro modelo, isso é um trabalho recente de um aluno de iniciação científica, onde a gente trabalhou com análise de pressão plantar de atletas, ainda estou falando de aplicações em esporte, esse sujeito está correndo com um sistema de palmilha colocada no calçado e fazendo barreiras e tem os fios aqui, daqui a pouco esse fio vai enroscar uma barreira aqui, mas eu não vou mostrar para vocês porque senão eu posso ser processado aqui por alguma seguradora do equipamento, mas basicamente isso permitiu a gente fazer uma análise, aqui você tem um exemplo naquela corrida de também um atleta de alto nível, corredor de 400 com barreira, uma representação de cada passada, o tempo de voo, o tempo de apoio, apoio em vermelho, voo em azul, e quando você analisa desde o início aqui, a fase de bloco, e depois a passagem pela primeira barreira, segunda barreira, terceira barreira, permite uma análise bastante detalhada da técnica ou das deficiências técnicas do atleta, isso aponta uma possibilidade de análise para o treinador ou para a pesquisa, isso é um trabalho ainda em andamento, no qual, além da, vamos dizer, da gente ter a possibilidade de monitorar as forças, a gente vai ver a distribuição da pressão no pé, por onde que, aí, por exemplo, no 400 com barreira, é uma prova que você tem corrida em curva, então você tem um comportamento do apoio no pé direito diferente do apoio do pé esquerdo, isso pode ser quantificado e basicamente aí é onde está o trabalho dele. Como vocês estão vendo, eu estou dando uma noção para vocês dos projetos e logicamente se vocês quiserem mais detalhes, vocês vão precisar, isso aqui, por exemplo, são as curvas de força da perna direita e perna esquerda, força total, medida através da integração da pressão na perna de trás e a perna da frente, é onde a gente consegue identificar quem tem uma boa técnica de largada, quem não tem, porque o cara está chutando a perna de trás muito pouco e tal, então tem vários parâmetros biomecânicos ou variáveis biomecânicas que são associadas àquelas orientações técnicas ou àquelas instruções técnicas que embora o treinador dê, queira que o atleta faça, ele não tem certeza se efetivamente está fazendo, não estou tentando convencer vocês disso agora, estou contando que isso foi basicamente os resultados que a gente encontrou, que a gente tinha uma informação razoavelmente útil para melhorar aspectos como, por exemplo, essa técnica de largada. Vou dar alguns exemplos em contexto de reabilitação aqui, o modelo é muito parecido nesse caso, a gente vai analisar, fazer análise de cinemática tridimensional, modelo de corpos rígidos articulados, tanto para corrida quanto para marcha, logicamente que quando a gente está falando de marcha em contexto de reabilitação ou equilíbrio, também existem outros estudos assim, a gente está basicamente precisando, a gente precisa muito de exatidão, a gente precisa de informações muito confiáveis, muito detalhadas, por outro lado a gente consegue um ambiente laboratorial mais, que eu posso controlar melhor essas variáveis, diferente no esporte de alto nível muitas vezes onde você não consegue controlar todo o seu ambiente de coleta de dados, no laboratório isso é mais fácil. Aqui tem um exemplo de uma marcha normal, também feita no laboratório, uma característica que é o uso da cinemática tanto de membro inferior como superior, já era feito de uma certa forma que tem na história que vocês conseguem ver esse cavalete aqui com uns parafusos e uns fiozinhos, era uma representação da marcha feita em 1831, parecida com essa aqui, só que bem concreta, física, a partir de um sistema parecido com esse que vocês estão vendo aqui, esse sujeito precursor da biomecânica, em particular desse tipo de análise cinemática tridimensional, já fez lá em 1800 e bolinha. essa moça fez o primeiro mestrado no laboratório com análise de marcha e visando de uma certa forma desenvolver um protocolo e começar a viabilizar essas análises no nosso laboratório, fez um trabalho excelente, foi um fisioterapeuta, trabalhou um tempo na ACD, depois trabalhou no Einstein e hoje está perdido em algum lugar aí também, manifeste-se, se for, se estiver presente, por favor, a gente está falando dos trabalhos e às vezes esquece de falar das pessoas, mas eu vou não falar das pessoas porque senão não acaba a palestra. Aqui tem uma outra moça, essa parece presente aqui, ela e a matilha dela, ela tem acho que uns 14 filhos no momento, que foi a professora Aline, hoje professora da Universidade de Brasília, e que fez um doutorado também em análise de marcha, agora com pessoas, com pacientes hemiplégicos, tem dois ou três trabalhos muito importantes, o primeiro deles fazendo uma análise cinemática de pacientes que não tiveram acompanhamento terapêutico e sim evolução natural durante seis meses, depois ela fez uma análise das oscilações do centro de massa desses pacientes e tem uma contribuição muito interessante também, tem seus trabalhos publicados para quem quiser detalhar, tanto do ponto de vista do modelo utilizado, porque uma das características desse caso era incluir os membros superiores na análise que durante muito tempo na biomecânica foram considerados, o pessoal chamava do hat, como se fosse um chapéu, uma coisa mais ou menos desnecessária, que seria o tronco e os braços, mas certamente na biomecânica nós não podemos mais fazer esse tipo de aproximação e deixar de fora segmentos tão importantes que nesse caso aqui podem estar alterados, gerando assimetrias e assim por diante. nessa mesma direção também trabalhou a professora Letéia, que fez o mestrado com o Mosco, hoje ou faz ou já concluiu o doutorado, trabalhando mais especificamente com esses protocolos para membros superiores. Para falar a verdade, isso aqui começa, vou fazer uma homenagem aqui à professora Sônia, esse é um primeiro trabalho que eu ainda na Alemanha de descrição de forças e momentos na marcha de uma criança que eu fiz, no qual eu participei aqui junto com o professor Bertolt Krabb e Bauman, a gente mandou esse trabalho para o Brasil e esses dias eu estava olhando e falei, interessante esse trabalho, vou dar para o pessoal que está trabalhando com essa parte aí, mas foi publicado em Brasília em 1995 já. E esse aqui, como todo velho babão, esse é o filho mais velho que foi voluntário da pesquisa. Dando continuidade ainda nessa direção e aproveitando, já que estão tentando mostrar os filhos aqui, vou mostrar um outro, inclusive tem um áudio que é interessante, eu achei um videozinho. esse é o modelo que a gente usou para fazer análise cinemática de movimentos da caixa torácica e volumes parciais na respiração. Esse é o que, hoje já está acabando a faculdade aqui. Imagina a sacanagem aqui, de pegar o filho e botar ele para o cimante de marcadores aqui. Qual que era a ideia? A ideia era, basicamente, a gente conseguir fazer uma descrição, isso foi em algum momento o mestrado da professora Karine, e depois a gente vai ver a evolução do doutorado, onde você via a movimentação das costelas. Esse modelo é um modelo também, vamos dizer, quase inédito, se não totalmente inédito, na época, foi uma das primeiras publicações nessa direção, onde se fazia a descrição da movimentação das costelas durante a respiração, análise da coordenação do movimento através das correlações nessas curvas, e a análise tanto das valiações anteroposteriores e laterolaterais do tronco, que eu praticamente acho que esse modelo é muito interessante, depois ela faz no doutorado uma validação disso, parcialmente, tendo um pedaço disso sido feito na Politecnica de Milão. Aqui a gente tem imagens de ressonância nas quais esses marcadores são reposicionados a partir de imagens médicas, de forma a gente conhecer quais são os possíveis erros associados, deslizamentos de pele, etc. Esse modelo é volume e a gente trabalha também com a noção de volumes, então a gente pode calcular volumes parciais do tronco e a partir daí analisar padrões respiratórios, nesse caso aqui a gente fez inicialmente comparações com o volume. Essa aluna que hoje é professora na Universidade Federal de Liçosa, trabalhou com a aplicação desses modelos de análise de padrões respiratórios com nadadores tentando fazer de uma certa forma uma avaliação do efeito do exercício físico prolongado sobre os padrões de movimento que os nadadores submetidos a muito tempo de treinamento passavam a ter no seu dia a dia, então a gente trabalhou isso também com volume corrente, a gente queria ver que a medida que uma pessoa que sofreu um treinamento que com esperado efeito respiratório poderia afetar não só no aumento de volumes totais que já era conhecido através da espirometria, mas nas alterações de padrão de movimento. Então, esse trabalho basicamente aqui foi o mestrado da Amanda, isso evoluiu também para a área de esporte adaptado, nesse caso novamente no rugby, cadeira de rodas, mas a gente estava então analisando a função tólico-abdominal, mobilidade e ao mesmo tempo volumes, isso foi feito com esses atletas e aí a professora Marlene, que é professora na Unimap em Piracicaba, que fez um pós-doc conosco, mostrou efeitos muito interessantes, muito intensos da prática, da atividade física, mesmo para cadeirantes, nesses parâmetros respiratórios, que também não era uma questão muito clara e deu uma contribuição muito importante aí nessa área, que ela é uma das especialistas na análise de função pulmonar e nos fez um link, talvez, com a fisiologia bastante importante. lembrar que aqui eu não tenho ainda, a professora Karine também voltou a trabalhar com esse assunto com cadeirantes e também vale destacar que tenho duas alunas no laboratório hoje, que vem de Viçosa, já são alunas da professora Amanda, que assim, como a gente diz, já é a terceira ou quarta derivada do Ibi. Eu falo um pouquinho agora também, eu sei que eu estou falando muito aqui, mas depois eu vou abrir para a gente conversar e fazer perguntas. Estou tentando também não demorar demais, embora falar em 30 anos demora, não é? Bom, já que era para completar a família, essa abordagem que eu vou relatar agora para vocês tem a ver com aquilo que eu disse com o atrito. Esse é o netinho, filho daquele que estava junto com o tigre e foi a primeira coleta feita durante o doutorado e está basicamente aqui, a ideia do modelo de análise aqui é analisar as forças durante o contato e em particular a visão da análise de atrito. Como vocês podem ver, está tocando um telefone aqui, mas está dentro da gaveta, não tem problema. Então, a ideia é você usar as forças de reação do solo, em particular, obtidas na plataforma de força, para a gente identificar a força de atrito, coeficiente de atrito e ver como que a pessoa negocia com o solo a partir do contato que ela tem. A gente, quando faz análise de marcha, é muito comum as pessoas não levarem em consideração, por exemplo, sobre que piso estão fazendo isso, sobre que tipo de superfície estão trabalhando e a gente entendeu e trabalhou um pouco nessa direção que o atrito é ativamente incrementado ou decrementado quando você está fazendo um movimento de locomoção como marcha, corrida e assim por diante. Basicamente, a gente teve aqui os estudos da Ana Francisca no doutorado que mostraram, por exemplo, que esse coeficiente de atrito tem alguém tentando me vender alguma coisa aqui. Então, essa análise de atrito, tanto do solo como do piso, que pode ser um capete, pode ser qualquer outra superfície, eles vão afetar tanto a maneira da pessoa se deslocar, como eles vão fazer com que a maneira de se deslocar seja afetada, seja incrementada ou não. A gente abordou isso, em primeiro lugar, do ponto de vista ergonômico, do ponto de vista de diferentes pisos, como esses pisos afetam a maneira como as pessoas se deslocam em idosos, em pessoas em diferentes faixas etárias, e a gente também depois viu os efeitos ou as alterações que pessoas de alguma forma, ou nesse caso, depois de sofrerem AVC tinham as dificuldades ou as alterações que isso envolvia na marcha de pessoas pós-AVC, o efeito do piso, então, além do lado ergonômico, a gente viu os efeitos do ponto de vista das patologias, aqui também a gente analisou a questão do controle postural, e aqui é uma abordagem a partir de estabilometria, e aqui, deixa eu ver aqui, já estou até esquecendo, acho que isso é mais ou menos uma coisa, acabou que a Ana publicou esse trabalho em conjunto com a Manuela Gari, que é uma professora também da Politécnica de Milão, com a qual, escola com a qual a gente tem várias colaborações com o professor Pietro, a professora Manuela, o professor Aliveira, que são professores com os quais a gente teve ou algum aluno como a professora Karine, a professora Amanda e a professora Ana, tiveram a oportunidade. Lógico que a parte que mais a gente talvez tenha feito coisas aqui, não que vai ser é a parte de desenvolvimento de métodos, inclusive em alguns desses trabalhos tem um pouco de desenvolvimento metodológico também. eu disse que eu não tinha, para falar a verdade, eu não tenho ele fisicamente, se alguém tiver, isso é uma série de livros publicados na Alemanha, que eram livros gerados a partir de seminários em diferentes temas, ligando diferentes áreas de ciências do esporte, em particular, esse seminário aqui era de biomecânica, aquilo que a gente chamaria aqui talvez de controle motor, e aqui foi a primeira vez que eu apresentei uma ideia de um sistema para análise de movimentos em biomecânica baseado em métodos computacionais, isso em 1985, faz tempo, eu não estou logicamente pensando aqui pelo lado do tempo, mas eu estou pensando pela ideia, mais ou menos nessa época você tinha dificuldade com sistemas de análise baseados em vídeo muitas vezes ou sistemas óptico-eletrônicos bastante restritos, e aí a gente começa trabalhando com esse tipo de desenvolvimento que a gente chama hoje de sistema de vídeo, que é um sistema desenvolvido quando eu vou trabalhar junto com o Pascoal, na época fazendo o mestrado, e nesse caso a gente é um ambiente razoavelmente flexível para a gente poder aplicar em análise cinemática de movimentos dos mais diversos, marchos, portes, específicos como sincronização de câmeras com essas câmeras que a gente usa até hoje lá em 2012 esse rapaz aqui, o Cláudio, trabalhando com análises de tênis, mas que tinha uma novidade aqui do ponto de vista metodológico, que era análise a partir de imagens da TV aberta, imagens que a gente coletava na televisão, como no tênis em geral você tem um enquadramento razoavelmente fixo, pequenas diferenças acontecem, então essas a gente fazia recalibrações e aí começou a estudar a possibilidade de fazer análises de movimento e aqui de aplicar nesse caso nessa situação que no caso de esporte paralímpico, durante as Paralimpíadas a gente filma da televisão ou pega isso na internet, isso virou uma interface do sistema depois que a gente vem chamar depois de R-vídeo, um sistema que está em ambiente matilado e que permite a análise de movimentos nesse caso. aqui ele tinha o problema de detecção do rali e aí vem uma parte de métodos computacionais também, o Claudio tem uma formação também nessa área, então a gente acabou trabalhando com vários problemas ligados a viabilizar a análise biomecânica a partir de vídeos que venham direto da internet. Ele achou então como esses vídeos aí podem ser processados em grande quantidade, ele trabalhou com vários jogos, analisou efeito de tipo de piso, quadradura, grama, saibro, nas distâncias percorridas, hoje vocês veem isso, assistem um jogo de tênis e você vai ver esse tipo de coisa acontecendo, logicamente que tem lá umas coisas, por exemplo, a distância percorrida por um jogador está sendo dada hoje e você consegue quantificar quanto o Federer corre em média por sete durante uma temporada toda, porque isso foi virando um padrão de informação que vai se armazenando e tal. Além disso, a gente trabalhou bastante particular a Amanda no doutorado dela, a parte de calibração de câmeras para análise de movimento submersa, aqui então a gente tem essas câmeras colocadas dentro da água, a gente no mestrado e basicamente no doutorado e no período que ela também ficou na Itália, a gente trabalhou com a possibilidade de usar essas câmeras de ação que hoje são o sistema que a gente usa no laboratório baseado em câmeras GoPro que vocês encontram aí no mercado, sempre teve um pouco esse espírito de a gente trabalhar com equipamentos de baixo custo, mas de alta precisão que a gente consegue mostrar nesse caso que são suficientemente apurados para se trabalhar com esse tipo de coisa e aí ela continua e fez vários estudos nessa direção aqui já independentemente em Viçosa. Eu ainda queria mencionar essa abordagem acho que ainda tem um tempinho aqui que a gente foi falando um modelo de ponto material um corpo rígido um conjunto de corpos rígidos e chega uma hora que a gente fala assim, não, mas espera aí tem partes do corpo humano que são deformáveis por exemplo o tronco durante a respiração pode ser abordado como um elemento deformável para falar a verdade todos os segmentos do corpo todos os constituintes do corpo humano são deformáveis mesmo o osso músculo etc e o modelo para abordar isso vai basicamente tentar analisar o que é forma o que é deformação do segmento do corpo humano como eu sou o primeiro trabalho no Redis foi o primeiro mestrado desse tipo a gente usou um sistema de projeção de luz com esse sistema de projeção de luz e reconstrução tridimensional a gente conseguia não sei se eu estou falhando aí para vocês a gente conseguia como se fosse curvas de nível aqui nesse caso na realidade a gente consegue uma reconstrução da superfície do corpo a partir da projeção então a gente não usa marcadores colocados como normalmente faz em biomecânica mas a gente usa uma projeção de luz e aí eu não tenho mais a correspondência entre o acidente ósseo e o marcador mas eu tenho a possibilidade de a partir da reconstrução da superfície identificar pontos anatômicos de interesse isso aqui foi feito inicialmente e aqui você vê uma pessoa com uma escoliose na altura das escápulas e tal por acaso o próprio Paulo não é bom divulgar isso mas ele era bem tortinho aqui e a gente tinha basicamente uma metodologia capaz de sim colocar marcador sendo razoavelmente rápida para coleta não para processamento na época mas você conseguia encontrar uma nuvem de pontos no espaço a partir dessa nuvem de pontos do espaço conseguia fazer uma reconstrução de superfície e eu estou trabalhando com o vídeo isso permite analisar movimentos nesse caso não foi feito a gente chegou a trabalhar com a reconstrução do pé e essa nuvem de pontos que vocês veem aqui no mestrado também nessa direção a gente obtém basicamente a forma do pé como se fosse um scanner 3D e é basicamente essa a ideia obtido a partir de projeção de luz hoje vocês podem olhar no mercado vocês vão ver sistemas de análise de escaneamento muito parecidos com isso aqui mas lá para 2006 essa moça angélica faz um mestrado na determinação de volumes do tronco a partir desse tipo de metodologia faz uma validação isso aqui é um manequim desses de roja até hoje acho que ele está largado em algum lugar lá no laboratório não sei se a gente já jogou fora isso e isso é a reconstrução tridimensional da superfície desse manequim através desse tipo de método de reconstrução de superfície que eu falei para vocês e a variação desse volume determinado a partir da análise dessas figuras então para cada instante você constrói uma geometria bem detalhada dessa figura e aí calcula os volumes isso aqui é o volume do tronco da ordem aqui de 21 litros e tal variando isso aqui é o ciclo respiratório então a metodologia foi bem interessante sobre esse aspecto no doutorado ela trabalhou continuou trabalhando com isso fazendo esse sistema aqui que basicamente usava duas câmeras e um projetor multimídia ou podia ser um projetor na época um projetor de slides normal em 2001 e que permite inclusive ver ao longo do ciclo respiratório as deformações aqui você tem a superfície anterior do tronco aqui a superfície posterior aqui a mesma coisa superfície anterior e superfície posterior nesse caso uma pessoa que não tem escoliose e aqui em cima uma pessoa com escoliose então de uma certa forma a possibilidade de mapear essas superfícies em movimento e portanto esses volumes em movimento essa metodologia acabou que foi aqui finalizada basicamente em 2011 já vinha dos outros trabalhos anteriores eu recebi esses dias aqui dia 2 de março desse ano patente que foi depositada no dia 30 de novembro de 2011 portanto foram só 10 anos aqui para que esse método fosse mas finalmente ele é patenteado algo que a gente fez muito pouco no laboratório fez nesse caso mas muita coisa que a gente fez poderia ter sido patenteado fica o aviso para os futuros para não fazerem esse tipo de bobagem para onde que eu acho que as coisas vão onde que esses modelos que eu mostrei para vocês precisam ou podem ser podem evoluir aqui você vê e agora não é trabalho nosso isso aqui eu estou pegando a ideia dessa comunidade do OpenSIM que pega esse modelo de corpos rígidos e faz continua com o modelo de corpos rígidos mas passa agora a ter a possibilidade de fazer modelagem e simulação incluindo a parte muscular então ele vai ser possível de se aplicar tanto na área de esportes na área de ergonomia design como eles estão mostrando aqui isso muitos de vocês conhecem quem não conhecer vale a pena procurar o OpenSIM é um projeto não comercial é uma iniciativa de universidades tem software disponível e vai na direção de integrar tudo isso integrar uma geometria do corpo humano muito detalhada tanto externa como internamente aqui tem uma outra iniciativa que eu achei aqui também de um grupo inglês aonde eles isso aqui já é comercial não estou fazendo propaganda não mas só nessa mesma direção de você conseguir integrar não só o movimento externo com aquilo que seria a modelagem de músculos e tal durante diferentes atividades então de um lado a gente vai para chegar perto cada vez mais perto da atividade real como por exemplo uma pessoa jogando basquete aqui ao mesmo tempo que a gente precisa de um detalhamento do corpo muito grande e uma quantificação de esforços momentos sobrecargas e assim por diante então obviamente uma tendência na biomecânica é trabalhar com modelos onde já não temos mais aquela dificuldade enorme com a metodologia para descrição ou para quantificação de movimentos mas a gente tem uma dificuldade muito grande ainda de ir para dentro do corpo para poder chegar nos valores ou nas informações que realmente quantificam os esforços internos integrados aos esforços externos aqui tem uma abordagem que eu acho muito interessante que eu acho que é um caminho que a biomecânica ainda não evoluiu muito mas que é a base da engenharia de hoje que é a noção de modelos de elementos finitos o modelo de elementos finitos ele parte de uma geometria muito detalhada que envolve por exemplo descrever ossos e aqui tem um exemplo um trabalho esse trabalho está na literatura não é nosso só para vocês terem uma ideia mas ainda você consegue um detalhamento muito grande você tem dois caminhos aqui muitas vezes você pode trabalhar tanto com escaneamento 3D para formas externas quanto com imagens médicas como imagens de ressonância tomografia ressonância de fluxo etc para você obter a forma geométrica o mais próxima possível dos elementos que efetivamente constituem o corpo porque uma coisa é eu quantificar os esforços e falar assim no pé tem uma força de tanto então é muito ou é pouco eu não sei porque o que vai gerar uma lesão o que vai gerar uma alteração profunda ou nesse caso uma distensão vai ser basicamente um esforço numa determinada estrutura num ligamento e essa essa ideia da gente trabalhar com modelo de corpos rígidos que são vamos dizer assim nos quais você internamente ao objeto ao elemento não consegue analisar as deformações e as tensões ela tem um limite que eu acho que a melhor maneira talvez seja a única presente no momento para superar isso são esses modelos de elementos finitos onde você tem uma geometria detalhada aí você vai construir malhas a partir de elementos muito simples como pequenos tetraedros nos quais você consegue estimar os esforços que estão acontecendo então e aí nesse caso você chega a modelos nos quais você consegue modelar o osso modelar o ligamento modelar o músculo modelar as forças externas que estão agindo e ver quais são os efeitos em termos de deformação que você vai ter em cada uma dessas estruturas e abrindo uma porta para aquilo que a gente chamaria de um vamos dizer uma análise de falhas aquilo que na engenharia se chama de análise de falha que é aquela hora que você fala o seguinte eu tenho uma ponte eu tenho todos os esforços sobre ela e ela vai quebrar e vai quebrar aqui e se eu tiver um efeito dinâmico assim assim assado eu consigo simular o que vai acontecer em termos de esforços mais reais eu acho que esse é um caminho muito interessante a gente está brincando um pouquinho com isso sem grandes resultados ainda mas vamos caminhar um pouco nessa direção nesse caso aqui por exemplo a pessoa faz a dificuldade aqui isso é muito difícil o corpo humano muito complicado o corpo humano é a coisa mais complicada que existe não dá nem para comparar com problemas típicos de engenharia mas aqui você tem uma pessoa foi avaliada em pé parada o modelo de elementos finitos foi construído por pé e aí você estima as pressões no pé a partir desse modelo para a validação eles confrontaram isso com o sistema de análise de distribuição de pressão e aí mostrar como sempre o cara que valida ele fala que foi uma maravilha mas a demonstração ainda é bastante controlada dinamicamente é muito difícil então a questão é tensões deformações fraturas que vão resolver problemas da biomecânica como analisar o que uma pessoa tem um ligamento cruzado rompido ainda não são vamos dizer assim uma realidade na análise biomecânica acho que em alguns casos você chega perto de resolver esse tipo de coisa mas ainda em condições laboratoriais muito difíceis e tal então para resolver certos problemas que a gente gostaria de resolver a gente vai evoluir e eu vejo aí nos próximos anos aí um pouco a coisa andando para essa direção bom, eu queria agradecer a atenção de vocês não quero falar muito mais para também não tirar o tempo de pergunta e de conversa aqui que certamente vai ser interessante eu coloquei aqui algumas fotinhos aí do Libri em todos os tempos obviamente não eu não achei todas eu não consegui ter tempo para fuçar mas tem muita coisa que não está aqui muita gente que não está aqui mas alguns que a gente consegue relatar aqui temos que lembrar que a gente sempre teve muito um clima muito bom a gente sempre teve uma atividade social vamos dizer intensa aqui é um exemplo mas eu preciso dizer inclusive que essa foto foi feita antes da pandemia por isso não tem ninguém usando mascar o Libri The Next Generation agora infelizmente tem sido muito virtual mas mesmo assim a gente ainda tem ainda tem interagido e esperando que o mais rápido possível isso passe a gente consiga produzir ou estar junto no laboratório para trabalhar de fato eu acho que aqui dá para ver que dispersa um pouco as pessoas ficam pensando o que elas poderiam fazer ao invés de estar aqui mas isso aqui fica para fica para depois é é